Eu não sou nada bom para falar com gente, eu tenho um pouco de medo de gente, mas tudo bem, vamos lá. Me chamaram para fazer uma palestra, eu falei palestra, eu não sou palestrante, eu falo mal para cacete. Não gosto de falar muito de mim, não gosto de falar muitas coisas, mas vamos tentar. Eu não sei o que poderia ser interessante, o que poderia interessar as pessoas a respeito da trajetória do Grupo Corpo, da minha vida, que é absolutamente besta. É, mas é mesmo. Não tem nada de... Eu dependo do Rui aqui, o Rui é que vai me... Vai traçando, abrindo as picadas aí para eu ir caminhando, tentar achar um caminho, tentar ser o menos desinteressante possível para vocês. Obrigado por estar aqui, eu não entendo por que vocês estão aqui. Mas é engraçado, eu acabei de falar com a Mi, a Mi fica sempre de mão dada, quando eu vou para os lugares, ela fica de mão dada. A vontade é que eu fique sentado no colo dela, mas ela falou que não seria legal. Pois é, não, então, você senta no meu, caralho. Pois é, está bom. Tem uma vírgula nessa frase, tá, gente? É, mas eu estava falando com a Mi, ontem eu estava, eu fui a um boteco, que eu gosto aqui, café do teatro, barra do teatro, sabe o que é que chama? E fiquei até de madrugada discutindo com o Gabriel Vilela, que eu tinha mais de 10 anos que eu não via, e foi uma delícia, que a gente brigou muito, brigou muito. No final, ele me chamando de chato, eu chamando ele de chato, e nós dois muito chatos. Mas foi uma conversa legal. Isso tudo é para dizer que eu acho tão legal essa história de festival, das pessoas se encontrar, poder se encontrar, poder, e assim, de um acaso, a gente se encontrou, eu encontrei Gabriel num boteco, e foi uma delícia, porque a gente passou a noite brigando, brigando mesmo, e maravilhosa, uma briga deliciosa, maravilhosa, não briga, discussão, assim, que tinha muito tempo que a gente não tinha, dois mineiros chatos. Mas essa história de festival, e desse festival especificamente, que é, sem dúvida nenhuma, o maior festival que tem no país, para a gente é muito legal estar aqui, é um puta de um orgulho mesmo abrir esse festival, eu acho que está dando tão certo, um publicão, o Guaira lotado, o que é muito raro, e eu só citei essa conversa do Gabriel para dizer como é legal essas possibilidades de encontro, de troca de ideia, tal, que só um festival como esse pode proporcionar, pode criar essas possibilidades. Então é isso que eu digo, e agora? O que eu falo? Acabou. Isso porque ele não fala. Aí para dizer que não fala, levou 15 minutos. É um mineiro, não é? Não tem o que fazer. Bom, todo mundo aqui é de dança, todo mundo aqui, de alguma maneira, se interessa pelo trabalho que esse homem vem construindo. É difícil de apresentar, não é? Porque tem décadas, para ser dito. 43 anos. Mas eu acho que basta a gente falar que o Rodrigo é a cara, a essência e a alma do que a gente conhece, a nossa geração conhece como grupo corpo. E aí isso já diz muita coisa. Não é pouca coisa falar que o grupo corpo existe, e não é muita coisa dizer que ele é uma das grandes almas dessa companhia que, quando começou a existir, a gente ainda não existir. Então, acho que isso é amplo demais. Porque significa, você perguntou, não sei por que vocês estão aqui. Eles estão aqui porque é um eco que vem de 40 anos, onde seus 20, 30 anos de idade, e, de repente, esses 40 anos existem e se manifestam e acontecem na alma de cada um. Então, poder estar conversando com você é um presente que eu tenho que agradecer para a Giovana, que eu tenho que agradecer ao festival, porque a gente nunca se encontrou. Eu sou a sua plateia e hoje sou a sua interlocução. É impossível que isso aconteça, mas eu vou tentar também. De qualquer maneira, tem algo que eu queria já colocar, não sei se vocês conseguiram assistir ao espetáculo. De todos os que eu já assisti do corpo, eu fiquei muito emocionado ao assistir o Gira, na abertura, porque talvez tenha sido um momento mais belo onde eu vi o erudito e o popular trocarem de lugar. De repente, eu vi aqueles corpos de Exu, aqueles corpos de terreiro, aquele corpo em Gira, e, quando eu prestava minimamente uma atenção um pouquinho maior, as meninas estavam na ponta dos pés, fazendo suas torções e construindo um corpo que era o outro. E aí eu me dei conta que eu devo um pouco ao corpo, grupo, a perspectiva de entender que aquilo que eu tenho como popular e aquilo que eu tenho como erudito é o inverso do que a academia me ensinou na teoria. O que eu reconheço como popular é exatamente o oposto do que a academia me diz que é popular. E o que eu reconheço como erudito em vocês é o oposto também. Vocês subvertem a construção do corpo, da materialidade do corpo, em um lugar onde o grande conhecimento que eu tenho é o ordinário, é o corpo comum, é o corpo sistematizado pela cultura e não pelo conhecimento. E é onde o erudito passa a ser aquele corpo que eu não reconheço mais e que está distante da minha própria realidade. Então, o grupo corpo, ao assisti-los na noite de abertura, me emocionou porque eu voltei a entender, de uma forma muito simples e muito evidente, que a grande erudição do corpo brasileiro é ser brasileiro. E é só isso. Nada mais do que isso. Existe um livrinho que chama Filosofia do Corpo, de uma filósofa de São Paulo, que chama Fernanda Borges. Quem tiver interesse, esse livro está circulando por aí. Em que ela discute exatamente sobre o jeitinho no corpo brasileiro, mas não como um lugar negativo. E um dos exemplos que ela dá é a maneira como o brasileiro se porta esperando o ônibus. Como ele quebra o quadril, como ele dobra o joelho, como ele não se mantém ereto, em hipótese nenhuma. E é onde essa espera exige desse corpo em repouso um movimento constante. O trabalho da gente começou, de uma certa forma, da observação desse tipo de coisa. Como é que nós somos? Como é que nós nos... Vamos por aí. Fala por aí um pouquinho para a gente. Conta um pouco, então, desse processo. Que corpo é esse que vocês enxergavam ali no outro? Primeiro, a gente tem muita sorte. São 43 anos de uma companhia particular. A gente precisa de muita sorte. Tem que ralação da porra também. Mas, desculpe, eu falo muito palavrão. Mas, e é involuntário. Mas o que você está falando do erudito, do popular, é uma coisa muito louca. Quer dizer, eu vou falar de mim, eu não gosto muito disso. Porque, quando falo do corpo, tem que ser nós. Porque o grupo corpo não é uma pessoa, não são duas pessoas. É um grupo de pessoas que começou, que criou, que acreditou, que foi atrás, que ralou de verdade. E a grande maioria ainda está aí. Todo mundo vê aí, ótimo, mas continua ralando e continua correndo atrás. É um monte de gente. Mas, uma coisa que você falou, que é essa mistura do erudito e do popular, a gente começou com uma, vou pegar lá atrás, então, Maria Maria, Último Trem. Na época em que eu era só bailarino, eu já coreografava para outras companhias amadoras, estavam de uma forma totalmente amadora, mas tudo que eu queria fazer era coreografar mesmo. Quando nós começamos o Grupo Corpo, quando a gente fundou o Grupo Corpo em 75, 43 anos atrás, nós queríamos realmente fazer um trabalho profissional, de verdade. Então, nós convidamos o Oscar Arais, que foi meu mestre, foi com quem eu aprendi. E ele veio a Belo Horizonte, de uma forma muito generosa até, porque nós não tínhamos dinheiro, nós não tínhamos, mas não, pagávamos, recebemos. A gente fez a primeira produção, se não tivesse dado certo, a gente ia estar presos até hoje, porque foi loucura. Era, dinheiro no banco, vou pegar empréstimo de banco para fazer, e ainda bem, criou-se Maria Maria, que foi um sucesso. Durou quase uma década, Maria Maria. É, a gente ficou. Depois foi difícil se livrar de Maria Maria, porque foi um sucesso tão brutal. Mas o que eu quero dizer é isso. Primeiro, Oscar Arais veio, Milton Nascimento e Fernando Brant, de uma forma absolutamente generosa. A gente deve tanto a esses dois. O Brant já foi embora. O Brant morreu ali no ano passado, dois anos atrás. Mas eles abraçaram o projeto com uma vontade, com uma generosidade, generosidade é a palavra, tão grande. E, bom, daí nasceu Maria Maria, que foi o que foi possível fazer com que a gente começasse essa trajetória. Mas eu estou falando disso tudo, porque depois de Maria Maria veio o último trem, e aí, no início dos anos 80, o que acontecia? Quando o Oscar vinha, ele trazia figurinista, ele trazia cenógrafos. A gente não tinha autonomia artística. Então, a gente resolveu, vamos fazer o nosso próprio trabalho. E eu, nesse período, eu assumi a parte de coreografia. O Paulo, que já era o diretor artístico, ele assumiu a parte de iluminação, toda a parte cênica ali. E cenografia também, junto com o Fernando Veloso nessa época. Mas, nesse período, eu comecei. Aí eu entro na sua história. Eu, a vida inteira, escutei música clássica. A vida inteira. Desde que eu tenho oito anos de idade, eu só escutava Bá, Betovel. Eu era completamente doido. Eu vivia num quarto fechado, escutando música. E só música clássica. Então, quando eu assumi isso, essa parte de coreografia do corpo, eu... Bom, eu comecei a fazer as peças a partir de músicas clássicas. Eu comecei a pegar os compositores eruditos brasileiros, principalmente, essa primeira metade dos anos 80. Fiz Vila-Lobos, obviamente, Carlos Gomes, Henrique Oswald, Bruno Kiefer, todos os compositores eruditos brasileiros. Eu fiz, a gente fez. E esse período, o que ditava muito, era o que tipo de coisa eu escutava. Então, foi um período que a gente fazia um trabalho que era neoclássico. Até o final dos anos 80, quando a gente começou a pensar, porra, o que poderia ser aí, eu vou para o seu ponto de ônibus, o que poderia ser uma dança brasileira? Porque a gente escutava muito dança brasileira, falar de dança brasileira, dança brasileira, mas o que nós víamos em dança brasileira era mais o motivo, a história, personagens, histórias brasileiras, mas o veículo em si ou era a técnica clássica ou alguma coisa ali a partir dos grandes mestres, principalmente americanos, José Limón, José Limón não é americano, mas era mexicano-americano, mas, né, Marta Graham. E a gente começou, porra. E nós? Como é que nós somos? Tem um barato legal aqui, tem um jeito de ser, tem uma sensualidade que esse pessoal não tem. E começamos a buscar, e é muito assim, para a coisa, festa de interior de Minas, principalmente, ver essas coisas, e começamos a trazer, mas não trazer simplesmente, pegar aquilo que está lá e trazer para o palco. Pega aquilo e transforma aquilo numa linguagem... É o que nós tentávamos, era o que nós queríamos, a ideia era essa. Transformar uma linguagem de dança contemporânea. Na época não era dança contemporânea, era dança moderna, não existia o termo dança contemporânea. E nós tivemos uma sorte fodida. Foi quando, a partir de 1992, o Paulo resolveu, nós já tínhamos trabalhado com o Milton, dele ter criado peças para nós específicas, e aí, a partir dos anos 90, o Paulo resolveu, porque já que nós estamos tentando fazer isso também, porque nós não trabalhamos com músicos brasileiros. Então, a ideia foi essa, que veio do Paulo, e isso mudou tudo. Vamos começar a convidar músicos, de música popular mesmo, e nenhum deles nunca tinha feito música para dança. E aí nós começamos, começamos a chamar Marco Antônio Guimarães, que era um músico, entrando na sua seara, que era um músico, ele era um puta violoncelista, da orquestra, não sei o quê, mas trabalhava, foi o criador do grupo Acti, imagino que vocês, as pessoas aqui conheçam, que era o cara que construía todos os instrumentos, não sei o quê. E eu era vizinho do Marco Antônio, então, nós trabalhávamos junto o tempo todo. A partir daí, ele começou a criar, nós convidamos o Marco Antônio, que, na verdade, era um músico erudito, que trabalhava com música popular. Logo depois, Zé Miguel Wisnik, que foi outro, que foram os nossos maiores parceiros, o Marco Antônio e o Zé. Aí, Zé Miguel, logo depois que nós fizemos o 21, como Marco Antônio, que tinha essa cara, esse lado erudito popular, essa mistura, que nós não sabíamos muito onde começava, onde terminava. E todos eles, o Zé Miguel, o Zé tem uma formação erudita de piano, também, mas o barato dele é criar canções, trabalhar com canções de música popular. Então, essa mistura aí começou, aí que começou o seu ponto de ônibus, e que, na verdade, era o que nos interessava. E, do meu lado particular, eu também tinha isso, eu também tinha, eu tinha uma... uma formação musical, muito mais musical, não sei por que eu me enveredei para o lado da dança, porque eu queria mesmo, era ser regente, mas eu era preguiçoso, porque a cacete acabou que não... É verdade, é verdade mesmo. E aí essa coisa começou a misturar. Mas o grande barato foi que esses compositores que o Paulo começou a trazer foram as pessoas que vieram com ideias novas, ideias frescas, ideias que a gente, no mundo da dança, não tinha. Então, nós nunca tivemos, por exemplo, contato com o da dança. A gente nunca teve contato, nós nunca frequentamos as pessoas que faziam dança. A gente era amigo de artista plástico, de músico, não tinha o quê, mas não da dança. Era um outro mundo. E esses músicos que vieram, que começaram a vir, aí nós começamos, depois de Zé Miguel, veio... Eu acho que as pessoas mais ou menos sabem, Tom Zé, Caetano, Lenine, e todos acabaram se tornando grandes, João Bosco, todos, todos. Arnaldo. E todos acabaram se tornando grandes amigos. E esses caras vinham e traziam ideias novas. E, mais uma vez, o Paulo tem um negócio que eu acho muito legal. Ele fala uma coisa que eu gosto muito, que é... Porra, a gente não está aqui para influenciar ninguém, não. A gente está aqui para ser influenciado. E a vida inteira nós fizemos isso. Vem. Quer compor? Vai fazer uma trilha. Os convites são feitos assim. No início não era muito, não, mas os convites hoje, já de muitos anos para cá, são feitos assim. Você tem alguma coisa que você queira fazer, que você tenha tesão de fazer e nunca tenha feito, porque o cara, quando vai fazer um CD, ele tem certas limitações mercadológicas e tal. Quando vai fazer uma trilha para nós, não. Faz o que quiser. O que te vier na cabeça. Aliás, Tom Zé também tem uma frase nisso. Essa liberdade de vocês dão é um inferno. Tom Zé fala isso com todas as letras. É um inferno. Porque, porra, pode tudo. Mas olha que delícia. Eu acho que esse é o grande barato. Essa liberdade que os caras têm. Nós, obviamente, damos um palpite errado aqui, outro palpite errado. Eles assimilam esses palpites, se quiserem ou não. Mas sempre, normalmente, as coisas dão muito certo. E esses caras são todos, são todos compositores que... Acabei de falar com Tom Zé. Tom Zé fez curso de regência na Bahia. Os caras são todos foda, feras, no lado erudito, mas fazem a música, fazem um trabalho de música popular. E, através deles, eu acho que nós fomos cada vez mais mergulhando nesse mundo erudito, popular, erudito, popular. E, hoje, uma coisa... Nós não sabemos o que é o quê. Na verdade, nem interessa também. Nós não queremos saber muito, não. Mas eu acho que, basicamente, é isso. O barato é essa frase do Paulo. A gente está aqui para se deixar influenciar. A gente está aqui para aprender. E é legal, porque é uma companhia de 43 anos, um monte de velhote. Velhote mesmo, eu tenho 63 anos, caralho. O Paulo é mais velho, muito mais. Mas a gente está aqui para aprender. E a gente está aqui, até hoje, aprendendo. O Congira foi isso, tudo aí. Aí é outro mundo também. Estou falando muito... Mas é muito tempo para você falar cronologicamente, é difícil. Tem que ser uma coisa mais geral, generalizada mesmo. Eu assisti o programa que você fez no El País, que a Helena Katz estava. Ah, está. Te entrevistando também. É sempre difícil ser inteligente do lado da Helena Katz. Ela é da nada. Mas, de toda forma... Não, ela já me deu porrada demais. Em mim também. Nossa, ela dava porrada demais em mim. Aprendi muito com ela. Muito. Aprendi muito. Sofri muito nas aulas dela também. Mas ela coloca uma coisa que... Depois eu fiquei pensando, que é o seguinte. O grupo-corpo, na verdade, é um corpo de grupo. Ele é uma pluralidade que vai se construindo ao tempo. Eu acho legal... Desculpa, só fazendo um parênteses. Porque as pessoas acham o nome grupo-corpo... Corpo. Não. A ideia grupo-corpo que veio era cacete. Em português, a gente tem... A gente tem... Corpo de bombeiros. A gente tem corpo docente. A gente tem corpo de baile. Essa ideia de corpo como um grupo, sabe? Como pessoas que trabalham para o mesmo... Com as mesmas intenções. Com uma diretriz única ali, unificada. E a ideia de corpo é muito mais do que corpo físico, essa ideia de união. Essa é a coisa. E que é difícil. A maioria das pessoas não vê isso. Mas o nome vem daí. Talvez por isso dure 40 anos. Eu acho que é muito por isso. Eu acho que é muito por isso. E o que me interessou na análise que a Helena fez é que ela explica que no grupo-corpo não existe uma metodologia para... Ela coloca isso. Ela problematiza a questão. Ela fala... Se encontra no dançarino onde você está nele. Onde você pode se reconhecer na própria característica daquele bailarino. Que é o grande barato. E isso também acho que muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. A forma de a gente trabalhar, é isso. Eu falo muito... Porque, normalmente, quando o bailarino entra no grupo-corpo, não é como nas outras companhias. O cara entra, fica dois anos, depois vai embora. Pelo menos 90% das pessoas que entram no grupo-corpo ficam. A assistente de coreografia, a Paulinha, por exemplo, ela está com a gente há 27 anos. O Alê, que é o cara... Foi bailarina e depois passou a ser assistente de coreografia. O Alê, que é o responsável pelos figurinos, foi bailarino e está com a gente, é o responsável do papel dos figurinos, há 30 anos, está com a gente. O alemão, que é um alemão mesmo, que veio, dançou com a gente durante o ano, é técnico. Sabe? Então, a gente vai tentando... Viram uma coisa, isso artisticamente, ali dentro, tem... porque os bailarinos têm, a grande maioria tem mais de 10 anos que trabalham com a gente. O amigo que trabalha está há 17 anos, tem 15, 10, 12, não sei o quê, é a grande maioria. Então, existe um lado pessoal, que é muito, que é o que você está dizendo, que é muito legal e é de fuder. Eu costumo dizer que cada peça que estreia, cada balé que estreia, é uma coisa, seis meses depois, é outra, completamente diferente. Por quê? Porque teve tempo de cada um dos bailarinos assimilar e depois regurgitar da forma deles, pessoal. E aí muda tudo, muda tudo. O que você faz, o que... coreograficamente, quer dizer, as linhas gerais estão ali, mas o que cada um coloca, cacete, humaniza a peça, humaniza a peça. E esse é o grande barato. E é muito legal, porque quando a gente está trabalhando, como eu conheço muito bem cada um deles e cada um deles me conhece muito bem, primeiro é um astral do cacete, a gente ri, a gente rola de rir o tempo todo. Quando as coisas não dão certo, tem sempre um ou outro. Você diz, olha, isso aqui, olha, esse, às vezes você empaca, às vezes eu viro um jegue, e aí? Não tem para onde ir, jegue mesmo, pá, empaquei, não tem mais, porra, aí quero acabar com isso, não, não dou mais, fiquei velho, meu Deus do céu. E tem sempre um ou outro que vem e fala, porra, não, por que você não vai por aqui? Eu falo, cacete, olha só, e às vezes é tão simples e eles ajudam, tem tanto, gira, por exemplo, o que tem de coisa deles ali é impressionante, é inacreditável, o idiota que assina. Não, mas é verdade, o que tem de coisa deles é muito, é muita coisa. E isso aí para dizer desse, o tanto que é legal isso que a Helena fala, de você conhecer as pessoas, e de você ter um lado ali pessoal que é muito legal, que é muito legal, esse jeito de trabalhar. E artisticamente é fundamental para nós. Vamos falar dos 40 anos, que é bastante coisa. Os 43. Eu acabei de fazer 45, quando vocês já eram gente, eu estava largando a mamadeira. É muita coisa. É, é bastante coisa. Em gira, eu não consegui ver o segundo dia, pela própria dinâmica de assistir os outros espetáculos do festival, mas, então, eu consegui ver o gira. Tem um retorno, a gente veio conversando sobre isso lá, na busca da figura do Exu, na mitologia africana, e nesse corpo que se constrói, é quase pré-civilizatório, é um corpo que, acima de tudo, é cultural e não apenas histórico, ele é pré-histórico, nesse sentido, mas tem uma cumplicidade maluca na relação como os bailarinos estão em cena em gira, que eu acho que supera em alguns espetáculos recentes. Eles adoram. É incrível a comunidade que existe em gira ali. de temperatura mesmo, de como o espetáculo vibra um ao outro, o convívio em cena deles, parece que realmente está todo mundo dançando de mão dada o tempo todo. É muito bonito de assistir. E isso é muito próprio de um terreiro, onde, acima de tudo, aquilo não é um ritual, aquilo é um encontro comunitário. É um encontro de uma cultura e de uma relação que, naquele instante, é religião, mas que, fora daquilo, é muito maior do que tudo aquilo. E foi dessa forma que aconteceu. Porque gira foi muito especial. De cara, eu quebrei o pau com o Paulo. Eu e o Paulo quebramos o pau no início. Chegou para mim a música, eu falei, caralho, não consigo fazer, não dou conta mais, chamo outra pessoa, isso aí eu não faço. Não entendi. Porque o Paulo convidou o pessoal do MetaMetal, eu nem conhecia o pessoal do MetaMetal. Simplesmente, ele convidou, ele não me falou nada e tal, e me apresentaram uma trilha com a ideia Exu. Eu fui, eu tive uma educação católica, assim, rígida, pra cacete, assim, danada de rígida. Nunca tinha entrado num terreiro, não sabia absolutamente nada. Aí, chegamos à conclusão que tinha que fazer. Eu comecei a meter os dedos ali na trilha um pouquinho. Então, muda isso, muda isso, muda isso, muda isso, o que eu acho que eu consigo fazer. Aí, a minha mulher tem, tinha uma literatura muito vasta a respeito, que ela gosta muito e tal, eu comecei a ler desvairadamente, mas também não deu resultado. Mas o que eu tinha que fazer? Falei, caralho, eu tenho que ir em loco, eu tenho que ver como as coisas acontecem. E comecei a frequentar o terreiro. Eu fui primeiro para o terreiro de candomblé, depois de umbanda e tal, acabou que eu me fixei na umbanda, porque eu achei do cacete mesmo, essa mistura, desse cardecismo, candomblé, catolicismo, tudo ali no mesmo pacote, dentro da mesma sopa. E eu comecei a frequentar, frequentar, frequentar. Bom, hoje eu digo, eu virei o maior macumbeiro, sou macumbeiro mesmo, adoro, adoro, continuo a frequentar, sou amicíssimo do pai de santo, pai Marcelo, aprendi para cacete com eles, mas tanto. Você chegar no lugar onde todo mundo está de braços abertos, te recebendo, sabendo que você é um idiota, que não sabe nada a respeito deles, mas te recebem assim, foi até arrepio, porque me emocionou e continua me emocionando muito. E essa ideia errada que se tem de Exu, que faz um certo paralelo com o demônio, o diabo. Exu é dança, caralho, Exu é vida, Exu é festa. Uma das origens da palavra Exu é esfera. É, mas é isso. E eu adoro essas coisas, Exu, adoro esse, Exu entra saindo e sai entrando. Exu é tudo, Exu é delícia. E tem esse equívoco. Só que eu fui aprender isso ali no terreiro. Comecei a frequentar, a frequentar, e ia diariamente, e a grande maioria dos bailarinos começou a frequentar também. E foi um aprendizado brutal que eu tive aos 62 anos, aos 63, aos 62. Mudou a minha vida completamente. Mudou a minha vida completamente. E aí eu fui atrás. Como é que, para mim, Exu era uma coisa. Exu é vário. Exu são... E ali tem, você tem Maria Padilha, Maria da Praia, não sei o quê, tudo ali. Cada um se manifesta de que forma, cada Exu se manifesta de que maneira. E indo atrás dessas coisas, que eu fui aprendendo, ainda sou um ignorante muito grande, não sou tão ignorante quanto eu era, mas eu caí um pacote no meu colo que eu tive que correr atrás para fazer. Absolutamente ignorante. Sei lá, era igual, sei lá, hoje caí, não façam um trabalho sobre, sei lá, alguma coisa sobre... Aida Amarty, não sei nada, não sei porra nenhuma. Foi mais ou menos isso. E com esse aprendizado, foi... As coisas foram acontecendo, acontecendo, acontecendo. Começou tudo errado, não podia ter começado da forma mais errada. E... Eu acho que aí tem a mão de Exu no meio também, principalmente se eu tranca-ruas, que é o que eu converso mais, antes de estrear, a gente estreou em São Paulo, tinham nove espetáculos no Alfa. Antes de estrear, tudo esgotado, a gente teve que abrir mais duas sessões, não deu para abrir mais, por que não? Ia matar a companhia, eles morriam, tadinhos. E tinha Rio também, logo depois. Rio de Janeiro, sete espetáculos no municipal, tudo esgotado antes de estrear. Isso nunca aconteceu. Antes de estrear, tudo esgotado, tudo esgotado. Belo Horizonte, tudo esgotado antes de estrear. É impressionante, foi um negócio completamente maluco. Então, foi... Eu acho grande barato isso, de gira, porque a gente está fazendo também dança sinfônica, que é uma outra coisa completamente diferente, mais voltada para aquele lado que eu falei ali, que é uma homenagem às pessoas ali que vieram, que tiveram. Mas, como gira, nunca aconteceu. Sempre a gente lotou os teatros, síntese. Foi uma... a gira foi quase uma histeria, uma doideira, das pessoas se baterem na porta do teatro para entrar e vai explicar. Cacete, sei lá. A confusão é uma das características de Exu, não é? É, exatamente. Ele é a própria confusão, é maravilhoso. Ele é... A gira, ele é a roda da gira. Só dois dados, porque eu não sei se todo mundo está familiarizado com o que o Rodrigo colocou. A Umbanda é a única religião que é verdadeiramente brasileira, na sua essência, porque ela junta um pouco de tudo. Também o kardecismo francês, vem todos os ritos africanos, que ainda não tinham o nome de candomblé, passa a ter o nome de candomblé aqui, em Cuba, em alguns lugares da Jamaica, é que ele começa a se formalizar desse jeito, mas mistura também o catimbói, a pagelância indígena. Que é aí por isso que a gente tem... E o kardecismo também. Falei, o kardecismo francês que vem para cá. E a importância da figura de Exu nesse processo todo é que, durante a escravatura, Exu, para os ritos africanos, é quem abre os trabalhos. Primeiro você pede licença a Exu e depois você acessa os orixás. Sem a licença de Exu. Para estrear, nós fizemos esse trabalho, esse pedido de... Essa permissão. Pedir permissão. Para poder seguir. Pedir permissão a ele. Por isso que um dos símbolos é a estrada. É maravilhoso. E aí a grande questão na época da escravidão era se você proíbe a parte inicial, que é o pedido de licença, que é a permissão, você proíbe do rito acontecer dentro das senzalas. Então, se criou esse estigma de que Exu era o diabo e que, portanto, se você o cultuasse, você estaria cultuando o mal e aí etc. Por isso que vem todo esse cargo. Agora, é muito interessante chegar 40 anos depois e estar pedindo licença pela primeira vez. E aí você me diz, aconteceu algo que nunca aconteceu. Foi, para mim, pessoalmente, foi um aprendizado brutal. Mudou a minha vida completamente mesmo. mas, repetindo aqui, hoje eu sou um macumbeiro de primeira, macumbeiro mesmo, sou macumbeiro. E eu sempre fui católico, quero que católico, mais ou menos. Eu tive uma educação católica, mas odeio padre, que fique claro, odeio padre. Testo padre. Bom, mas é isso. Mas tem um outro lado também. Isso a gente está falando de gira, mas tem o outro trabalho que eu gosto muito. São dois trabalhos que eu gosto muito, que eu sou muito apaixonado, que é dança sinfônica também, que tem a música do Marco Antônio Guimarães, que foi gravado pela Filarmônica de Minas Gerais, que é um trabalho de... Como eu falei, que é uma homenagem a todas as pessoas que passaram, que tiveram com a gente. O cenário, por exemplo, que o Paulo fez, são 1.080 fotos. Todas as pessoas, sem exceção, que tiveram alguma coisa a ver com a história do Grupo Corpo, estão lá. O público não vê, é distante, não interessa, foda-se, estão lá. Cada um deles, cada técnico, cada amigo, cada bailarino, todo mundo, todo mundo que passou pelo Grupo Corpo e teve alguma coisa a ver com a nossa história, está ali, tem a fotinha ali. O público não vê. Até hoje a gente fica... Caralho, olha, olha, isso aqui, 40 anos atrás. Muitos já morreram. Tem ali, é uma coisa muito... Tem momentos muito emotivos, se você viu ontem e tal. Ali tem a ver também com uma... No fundo, é uma homenagem que eu faço para aquela menina ali, que é a bailarina mesmo. Às vezes eu fico com pudor de falar isso, mas não tem que ter pudor porra nenhuma. Porque pouco tempo atrás, ela tinha uma filha de quase 3 anos e a menina teve um câncer e morreu. E a gente fazia. Eu fazia ensaio com ela no meu colo. Então, foi um negócio pesado. E está tudo lá. Está tudo lá. Eu acho que tem esse lado... A gente tem esse lado... Outro dia eu recebi uma... Nós recebemos uma coisa de uma menina que estava fazendo um trabalho sobre o corpo. Você estava fazendo doutorado, alguma coisa assim. Ela assistiu dança sinfônica. Resumindo, ela falou... Eu não sei se você se lembra daquela pessoa tímida que estava ali durante 4 anos assistindo, porque isso tem outra coisa também. Quem quiser assistir o ensaio do corpo, não existe essa coisa. Não existe porta. Não existe porta. Quem quiser vai, sobe. A gente tem um teatro no terceiro andar, onde a gente ensaia. Quem quiser entra simplesmente... Às vezes tem 30 pessoas que a gente não conhece ninguém. Todo mundo lá assistindo. É mal barato. É uma delícia isso. É o oposto, normalmente, do que as pessoas... da forma das pessoas trabalharem. E a menina comenta exatamente isso. Ela fala... Não é tanto a dança que... Ela usa o termo arrebatadora, que vocês fazem. É a total humanidade de vocês que... Eu acho que pega. Pega. Pega as pessoas. Eu acho que esse é o grande barato. A gente é muito... A gente trabalha com e para as pessoas. Egos à parte. É basicamente isso. Eu acho que isso é fundamental. E que é o que... Eu acho que tem que... Todo mundo precisa mesmo, caralho. A gente precisa disso. Precisa ser humano. Precisa lamber. É isso. Rodrigo, ouvindo você falar... Estou pensando o seguinte aqui. Pensando. De alguma forma, vocês fazem... Dois retornos. Dois resgates na junção desses espetáculos. O giro, você vai nessa essência primitiva. E na sinfônica, vocês resgatam a própria humanidade... Dessa história que passou pelas pessoas. Não pela história. Não pelo currículo. Mas pelas pessoas. E isso através da dança. Traz de volta ao corpo e traz a dança. O quanto para você a dança pode auxiliar... A gente vive um momento bem confuso. Sem julgamentos e sem definições aqui. Mas, de uma forma bastante ampla, é um momento absolutamente inequívoco que a gente está numa confusão sem fim. Falta humanidade hoje. E o quanto que a dança precisa estar nesse corpo de volta ao brasileiro. Porque o corpo do brasileiro hoje me parece mais um corpo manifesto do que um corpo livre pela dança. Eu nem sei se eu diria a dança em si. Eu acho que é a arte de uma maneira geral. A dança, a música, o teatro, não sei o quê. Eu acho que, por aí, a gente pode resgatar tudo o que tem sido perdido, o que foi perdido nessa porra desse país. O que é? A tal da unidade, a tal da união, a tal de você saber receber as pessoas. Não digo nem só respeitar. É básico. Respeitar é básico. Discordo de você completamente. Acho um belo do idiota. mas, ó, fica na sua, legal. Tudo bem, é a sua opinião. Agora, tem que existir esse respeito. E tem que existir uma... Eu não sei... Eu acho que falta muito acolhimento. As pessoas saberem acolher as outras. Vem cá, caralho. A gente perdeu muito isso nesse país. Acho que nós perdemos demais. E, através, voltando ao que você está dizendo, não só a dança, a dança, o teatro, a música, são os veículos, uns dos veículos mais importantes para se resgatar essa humanidade, esse respeito entre as pessoas. Acho que nós temos que brigar por isso mesmo, brigar no bom sentido. Mas a arte, de uma maneira geral, é o veículo apropriado para isso. Você tem falado um pouco sobre isso que eu vou colocar agora, que é o afastamento das empresas e dos patrocínios, e a distância calculada que existe desse abandono para que a arte também não possa existir. Mas, ao mesmo tempo, nós vivemos um paradoxo... Existe o medo. Existe o medo da arte. É, total. Existe o medo da arte. A gente tem um paradoxo que nós ficamos completamente dependentes deles. Como nós podemos sair desse labirinto? Se é que isso é saível? Eu não sei se tem muito jeito de sair, não. Porque, por exemplo, se você... Se você tem uma companhia de dança, uma companhia de teatro, isso em qualquer lugar do mundo, se você não tem um patrocínio mesmo, não sobrevive. Não sobrevive. Lugar nenhum. Seja na Alemanha, não sei o quê. Sobrevive se você... Sei lá, é um Cirque du Soleil, que também tem todos os patrocínios do mundo. Nem sei se o Cirque du Soleil sobreviveria. Também não. Em qualquer lugar do mundo, a arte... E eu acho... Uma coisa que eu costumo dizer, eu falei isso nesse programa que você assistiu. Eu acho que falta um empenho do poder público, de uma maneira geral, não em injetar dinheiro. Mas, cacete, vem para o Paraná, sei lá, a Peugeot. Peugeot, no Paraná, produzindo quantos carros? Está ganhando quanto, caralho? Por exemplo, porra, o que vocês vão fazer pela cultura? Chegar e... O que vocês vão fazer pela nossa cultura? É isso, esse tipo de cobrança. Vocês têm incentivos aí que o governo dá? Opa, o que vocês vão dar de volta? E faz isso através da cultura. Através da cultura. Ou seja, esporte também. Estou falando cultura porque é minha área, é meu barato. Mas, o que vocês vão dar em troca? Recebem muito, todas as empresas. Qualquer empresa que você pegar. Mesmo que seja empresa nacional, não sei o quê, não está aí, não existe xenofobia nenhuma nesse sentido. Eu peguei o Peugeot como exemplo. Empresas nacionais também. O que vocês têm? Vocês ganham muito. O que vocês vão em troca? Eu acho que esse empenho do poder público falta. Falta. É uma merda, porque fica todo mundo querendo... A gente também vive. A gente vive de dinheiro o quê? Do governo. Vocês pagam. Todo mundo paga. A Petrobras dá dinheiro? A Petrobras vem de onde? De quem que é a Petrobras, cacete? E aí também tem que ter um cuidado danado, porque é dinheiro público. Quando você usa incentivo fiscal, é dinheiro público, é dinheiro do governo. Quem está dando esse dinheiro é o governo. que não deixa de receber lá para a gente receber aqui. Então, tem que ter um cuidado fodido para essas coisas. Tem que ser uma correção absoluta. E agora tem que ter também, mais do que só isso, essa cobrança das empresas, das grandes empresas, que façam mais pela cultura do país. Agora, o poder público está interessado em cultura. No cu, Jaburu. Deixar de ser responsabilidade para virar responsabilização. Se você lucra em cima de nós, pelo menos devolver alguma coisa. Mais uma vez, existe um certo medo da cultura da arte. Existe um certo medo. Se você tem um povo que tem uma cultura forte, um poder de palavra grande, é perigoso. Mas todo governo um pouco mais inteligente financia até a cultura opositora para poder dizer que ele é democrático. Mas, ultimamente, falta inteligência, não é, Cacilda? Depois de Chimária. Falta. Eu acho até que a gente está sendo gentil, mas tudo bem. Vamos abrir, porque eu acho que tem muita gente querendo conversar com você. E eu disse que eu não falava, eu não posso ser entusiasmado. Esse bando de gente que você não tem a menor ideia do porquê que está aqui, eu acho que eles também têm interesse em conversar com você. Tudo bem, Rodrigo? Primeiramente, parabéns. É uma honra poder falar com você. Tenho acompanhado o seu trabalho há um certo tempo e sou um admirador. Vendo na sua fala, você tinha a dimensão que o Grupo Corpo seria uma referência nacional quando você começou, e se em algum momento, nessa trajetória de 43 anos, você pensou em desistir. E se, quando você pensou em desistir, onde você tirou força para poder redirecionar isso? A primeira parte é... A primeira resposta, a sua primeira pergunta é não. Não tinha a minha menor ideia do que ia acontecer. E a segunda parte é sim. Já tentei, já tive crises horrorosas. Falei, caralho, eu não sei fazer nada na vida. Porque meus irmãos todos... Um é médico, não exerceu medicina, virou fotógrafo. O outro arquiteto, virou diretor de companhia de dança. O outro é engenheiro civil, o Pedro virou técnico do Grupo Corpo também. Então, é um bando de malucos. O único que não fez faculdade fui eu. Porque eu comecei antes, na verdade. Eu que comecei com a história de dança, balé, o caralho da quatro... E teve muitos momentos, e até relativamente pouco tempo. Pouco tempo, eu digo, 15 anos atrás, não sei o quê. Falei, cacete, o que eu sei fazer? Coreografia. E aí? Não sei fazer mais nada na porra da vida. Nada, nada. Não tenho uma profissão, uma outra direção que eu possa tomar. Não sei fazer mais nada. Já tentei, já quis desistir, já me achei o foco do cavalo do bandido, se eu não me lembro, milhões de vezes. Eu acho que o Grupo Corpo tem isso. Acabei de falar, meus irmãos todos lá dentro, esse espírito de corpo, eu acho que é o que segura todos nós lá dentro ainda. é o que traz essa mocinha para cá, também, que trouxe... Você está quantos anos com a gente, Mimi? Sete. Sete anos, é. O Grupo Corpo é um lugar onde se agrega as pessoas. E eu acho que isso salva a gente ali também. Pelo menos foi o que me salvou. essa... Onde você acha que você... Fudeu, fudeu, fudeu geral. Não. Tem neguinho que te põe no colo e te agasalha. Eu acho que foi basicamente isso. E como que você vê, não só no Grupo Corpo, mas na dança como um todo, como que essa liberdade acontece na dança? E como que vocês lidam com isso? De cara, eu costumo dizer que eu sou o cara mais sortudo do mundo. primeiro porque eu trabalho numa estrutura administrativa e tudo mais, que eu acho que a gente também criou essa forma de fazer, de olhar a dança no país, são 43 anos, a gente tem um lado administrativo que é fundamental para você poder criar com liberdade, com essa liberdade que a gente está falando. E eu tenho essa liberdade. Às vezes não tem. Às vezes o Paulo quer se meter na minha coisa, e a gente quebra o pau feio e é danado. Mas, no final, prevalece a minha liberdade. Prevalece a minha liberdade. Ele pode até me encher o saco de discordar de um monte de coisa, mas, no final, prevalece o que eu quero. Quem está fazendo sou eu. Então, essa liberdade eu tenho. E eu acho que essa liberdade é fundamental. E eu acho que também é fundamental essa encheção de saco do Paulo. Porque ali ninguém fica, também eu estou falando do grupo público, ninguém fica passando a mão, porra, você é do caralho, você é foda, você é ótimo. Não. Todo mundo faz papel de advogado do diabo para o que o outro está fazendo. Esse é o grande barato. As coisas que ele faz também, eu discordo completamente, acho que isso é uma merda que você está fazendo. Porra, a gente quebra o pau. Estou falando só do Paulo porque é a relação mais... Ele é o diretor artístico. O papel dele é esse. Eu sou o coreógrafo, ele é o diretor artístico. E nós somos irmãos. Aí, fudeu geral. Tem uma intimidade complicada. Mas eu acho legal você ter essa liberdade, mas também é perigoso para cacete você. É muito temerário. Porque alguém se acha ruim? Não, ninguém. Eu sou uma bosta. Tudo que eu faço é uma bosta. Não, ninguém. Porra, eu sou bom para cacete. Agora, é bom ter alguém que te chute a canela, te chute o saco, na verdade. Para de vez em quando... Oh, idiota, você está se repetindo, cara. Você já fez isso. Você já fez... Sabe? É legal ter alguém que te cutuque o tempo todo, que te faça acordar, fazer... Você não é esse fodinha que você está achando que é, não. Corre atrás, meu irmão. Corre atrás. Esse é o grande barato. Da tal da liberdade. Essa liberdade você tem que ter para escolher. Mas é muito bom ter alguém chutando sua bunda ali. Sabe? De vez em quando você fala... Opa! Acorda, cara. Bonitinho. Rodrigo, vocês já trabalharam com dramaturgista, tipo o André Lepeque? Não, não, nunca. Nunca. Tem um negócio que eu acho que a grande maioria vai discordar de mim, mas também eu sou velho, eu posso falar. Dança, para mim, não se presta à dramaturgia no sentido de contar uma história, fazer alguma coisa, sabe? Para mim, a veia de dança é outra. Você vê que a gente nunca usa texto, a gente nunca usa palavra, a gente nunca usa... Não, é movimento. É movimento. Não tem história. A gente não trabalha dessa forma. Eu acho que dança não é um tipo de arte que se presta a ser narrativa. Não é. Balanchino tinha uma frase que eu amava, que eu adoro. Amo até hoje. Fala assim, como é que eu vou falar em dança? se essa é a minha sogra? A minha sogra. Caralho. Não. Não é narrativo. Dança não é narrativo. Sabe? E eu acho que existe um movimento que é superlegal, as pessoas fazem também, mas eu não sei fazer e eu não gosto de fazer. Essa coisa de querer fazer da dança uma arte narrativa. Não é. Para mim, não é. Também sou velho. Ainda que a música traga uma certa narratividade para vocês. Por exemplo, você vê Cunningham, por exemplo, o que ele fazia? Ele coreografava, depois vinha o marido dele lá, colocava uma música ali e pronto. Compunha e tudo bem. Eu sou o oposto. Se eu não tiver uma música, eu não sou ninguém. Meu mundo é música. Meu mundo é música. Sempre foi, desde que eu tenho cinco anos de idade. Meu mundo é música. Eu dependo de música, eu vivo música, eu respiro música, eu faço dança, inclusive, por causa de música. Eu queria ser regente. Não fui porque eu fui idiota. Você falando, me lembra uma frase que o Antunes Filho soltou aqui, no festival, muitos anos atrás, quando ele apresentou o Carmen, que era um espetáculo dele. Antunes é danado. Que perguntaram para ele, na estreia, por que ele fazia teatro. Ele falou, porque eu sou pior nas outras coisas. Mas é por aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Oi, oi. O Grupo Corpo é uma companhia de trajetória nacional, mas é uma companhia com trajetória internacional também. E a gente estava falando sobre investimento e cobranças. Qual você acha que é a maior diferença da política pública para a arte aqui no Brasil e lá fora? Ou se lá fora também não é tão melhor assim? Não é, não. Não é essa coisa que a gente acha, não. A Europa é mais. A Europa aposta mais, os governos são mais empenhados, não sei o quê. Agora, você vai à América do Norte, Estados Unidos, Canadá, não sei o quê. Eu trabalhei lá, já trabalhei com várias companhias, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Por exemplo, as companhias todas americanas e canadenses que eu trabalhei, a não ser as oficiais, se você é... Grão-Balé canadiano, não sei o quê. Tudo bem. Aí o governo banca mesmo. Agora, as companhias particulares, é temporada. E é uma sacanagem, porque no Grupo Corpo, por exemplo, todo mundo tem carteira assinada, tem idade de um terceiro, tem plano de saúde, tem férias, o caralho, tudo certinho, como ele for, como deve ser. Agora, você vai... As companhias particulares, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, os caras são assim, não, olha, a gente tem espetáculo, tem contrato para nove meses. Então, você tem um salário durante nove meses. Acabaram? Tchau. Se você estiver interessado, ano que vem, volta. Aí, nego, fica três, quatro meses sem ter um tostão. Eu conheço bailarinos e coreógrafos, gente do cacete ali, fazendo sorvete para vender, fazendo coisas, sabe? É muito... E isso no inverno, porque quando eles param no inverno, eu não entendo muito fazer sorvete no inverno, mas tudo bem. Mas é isso. É isso. Então, não é fácil, não, em lugar nenhum. Agora, você pega uma companhia, Pina Bausch, mas isso é barato. também. Alguém já tinha escutado falar em Vupertel? Que cidadezinha que é essa? Agora, todo mundo conhece Vupertel. Por quê? Todo mundo inteiro quer conhecer Vupertel. O mundo inteiro quer conhecer Winnebeg. Por quê? Porque você tem essas companhias oficiais que o governo banca, não sei o quê, e que leva o nome da cidade para o mundo inteiro. se você sabe aproveitar isso, reverter isso em uma coisa de turismo, o que seja, isso é fundamental para qualquer lugar. É que o nosso poder público é idiota, é burro. É um pouco a diferença. Eu acho que a Europa, tirando alguns países, ela parece que funciona, mas são exceções dentro da Europa. É difícil, é difícil para danar, é muito difícil, não é fácil não. A Alemanha tem... Mas a Alemanha é um caso a ser estudado pela história. Mas já não tem mais. Eu trabalhei na Alemanha, eu fiz um trabalho para a Deutsche Oper, a Opera de Berlim. Na época tinha a Deutsche Oper, Staatsoper, tinha a Komisch Oper. Cada companhia dessa tinha, sei lá, 120 bailarinos. Dois anos depois que eu fiz esse trabalho, fechou tudo. Fechou tudo. Ficou a Komisch, eu acho. A Staatsoper. Os grupos de teatro também estão acontecendo. Não, acabaram completamente. Eles foram acabando com tudo, mesmo a Alemanha, que é o lugar que mais investe, mais banca a arte. É a Alemanha, é o país, eu acho. A Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica. E aí depois a escadinha vai descendo. Tudo bem, a gente está lá embaixo ainda. A gente tem grandes nomes, você vê grandes nomes de companhia, o Teatro Soleil, o Muschini, não sei o quê. Mas são exceções, são ilhas. São ilhas, são ilhas. Não é como a gente pensa, não. A gente fica olhando esses lados muito legais, mas não é assim, não. É barra pesada. Aqui é mais, mas não é tão diferente, não. Tem dois valores. Ralar. Dois valores interessantes nisso que você está colocando, que é a Pina se torna uma referência, inclusive de turismo. É, mas é exatamente isso. E aí é interessante ao governo. Eles souberam usar isso, exatamente. A Ariane, no Teatro de Soleil, ela se torna uma instância política que ir contra aquilo é ir contra tanta coisa que a melhor chaqueta ela lê. Mas são dois ícones. Mas ela é importantíssima também, turisticamente falando, financeiramente, a Muschini é de uma importância enorme ali na França. Os dois estágios dependem da presença de uma aproximação governamental. De alguma maneira, o governo vai sugar aquilo por outros vieses de interesse. Eles bancam, mas sabem. Exatamente, se beneficiar. É o grande barato. É o grande barato. Aqui a gente ainda está desesperadamente tentando fazer com que os teatros não fechem. É, pior isso. E fecham, não é? Fecham. É, fica sucateado. Mais alguma pergunta? Muito obrigada por mostrar que, na dança, eu não precisava necessariamente ser uma bailarina. Obrigado. E necessariamente estar em companhia de alguém para fazer alguma coisa que me mova. E eu queria perguntar, você falou também da valorização que você dá no trabalho às suas bailarinas, que eles têm carteira assinada e um monte de outras coisas que são meio que o mínimo para você conseguir ser profissional, mas a maioria das companhias não tem isso. E aí eu queria saber... É, eu sei. Infelizmente. E aí eu queria saber se foi muito difícil para você conseguir conquistar esse status da sua companhia em que você conseguiu prover esse tipo de ajuda para quem trabalha. É, legal você falar nisso. Primeiro, não fui eu. Quem trouxe essa ideia lá para o Grupo Corpo, essa coisa de corpo, foi inclusive quem deu o nome, foi o Paulo, é o diretor artístico. É meu irmão. Esse que a gente quebra pau direto. Tem um lado que eu acho que é o fundamental no Grupo Corpo e eu acho que é muito por isso que a gente tem 43 anos. Eu escuto isso dos bailarinos cada dia. É bom porque a gente toma porra junto. Ontem mesmo. Vem aquele monte de bailarino me beijar. Obrigado. Depois que todo mundo está bêbado, tudo fica a coisa. Mas é. Fica todo mundo sentimental para o cacete. Mas a coisa que mais interessa mesmo para a gente no Grupo Corpo são as pessoas. Se as pessoas não tiverem bem, fodeu. Isso reflete no trabalho. Só interessa os bailarinos. A gente só tem, só anda para frente lá no Grupo Corpo, se eu vou ter aumento, eles têm que ter aumento antes. Sempre. A primeira coisa que existe são as pessoas. As pessoas são o que interessa. O resto. O resto a gente faz. Você faz cagar, todo mundo acha que é muito bom no que faz. A artística é meu, eu sou artista. E vou fazer o meu trabalho e o cacete a quatro. Não interessa. Só interessa se as pessoas estiverem bem, se as pessoas estiverem satisfeitas, se as pessoas estiverem felizes. É tudo muito aberto. Tudo muito aberto. O Paulo fala uma coisa que é verdade. Tem umas loucuras, por exemplo, antes de eu dizer essa coisa do Paulo. No Grupo Corpo, todo mundo tem uma sala, um computador, na parte de administração, não sei o quê. Eu sou a única pessoa no Grupo Corpo que não tem sala. Eu não tenho sala, eu não tenho computador, eu não tenho nada. Eu não tenho um lugar. E, às vezes, é uma merda isso, porque eu dou muita entrevista. Chega o jornalista lá e vai... Ih, cacete, não tem onde... Não tem sala. Eu não tenho uma sala, eu não tenho um lugar meu. Porque quando começou a história da sede, não sei o quê, tal, 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 o Paulo vem... E aí, onde você quer ficar? Não quero ficar em lugar nenhum. Não quero ficar em uma sala de ensaio. É lá. Eu não preciso de computador, eu não preciso de sala, eu não preciso de porra nenhuma. E tudo é mais ou menos dessa forma. O Paulo, que é o diretor artístico, o diretor administrativo também, as resoluções todas passam por ele, ele é o que dá a palavra final, ele tem como meta, assim como ele faz, ele não fecha a porta. Qualquer um entra na sala dele a hora que quiser para falar o que quiser. Ele costuma falar, ele só fecha a porta. Se a porta está fechada, é porque tem um bailarino chorando lá dentro. Lamentando a vida, toma merda, não sei o quê, deu merda. Então, é o único momento que ele fecha a porta. Quando eu falei dos ensaios, por exemplo, toda a companhia, aquela coisa, tem que ter autorização para entrar, não sei o quê. Tem uma pista de Cooper na frente do corpo, que o povo todo corre. Vai correr ali, fazer exercício, não sei o quê. Todo mundo sobe. Não tem porta, só tem um pano. Só para tirar a luz que incomoda. A gente tem um teatrinho lá em cima, que é onde a gente faz as produções, a gente não faz espetáculo. É um prédiozinho de três andares que tem um teatro e o palco é legal porque você tem distância para... Mas é isso. O que interessa é que as pessoas estejam bem. Se as pessoas estão bem, pode ter certeza que, olha, o resultado final do que... Não interessa o que você faça, é muito. muito maior. Em se tratando de arte, você trata com emoção, com sensação, com ego, que é difícil. Tem um lado de dança ainda que se pega muito, tem um lado sexual danado, de que às vezes fica complicado. Mas se está tudo bem, se as pessoas estão bem, as coisas se resolvem ali mesmo. É fundamental, em qualquer instância, palavrinha danada, em qualquer situação, independente do que você faça. O Grupo Corpo tem uma forma da movimentação que é muito específica. Sempre que você começa a assistir um espetáculo, ele pode estar no começo, na metade, no fim, você vê três segundos e fala é Grupo Corpo. Eu queria saber se isso foi intencional, se você pensou em criar... Isso começou quando eu falei antes, ali no final dos anos 80, que a gente se perguntava o que é a dança brasileira? E que a gente começou a correr atrás. O que é isso? E a gente começou a correr atrás. E veio daí, porque, na verdade, até então, eu utilizava muito a técnica clássica, linhas e tal. E, com isso, a gente foi usando um jeito mais sensual, uma coisa mais quebrando as linhas, os arabescos, as formas e tal. E foi dando no que deu. É mais ou menos isso. Mas foi intencional, sim. Foi um buscar... Obviamente, a gente não sabia no que ia dar, não. Mas foi intencional. Isso que você está falando, a gente escuta muito isso no exterior. Fala, caralho, os jornalistas que falam direto. Grupo Corpo tem uma forma de ser que é só Grupo Corpo. Nenhuma outra companhia no mundo faz isso. No mundo. Nem em Cuba, que também tem essa coisa, nem no Brasil, nem uma outra companhia. Mas a gente correu muito atrás. Hoje não tem mais essa preocupação, não. A gente não está nem aí. Mas... É, criou-se uma linguagem. Criou-se uma... Sei lá. Eu fiquei pensando em você como um coreógrafo e em processos de criação. Você falou que você tira um pouco da inspiração do que as pessoas estão esperando no ponto do ônibus e tal. Mas o que mais? Em termos de criatividade, de como é que você consegue se encher de repertório, de movimento e passar para os bailarinos? E aí você falou também que tem essa troca de bailarino e você. E como é que isso funciona de criação mesmo? Olha, eu não sei muito. Porque eu não vou buscar em lugar nenhum especificamente. Meu barato é música. E eu sou um cara que leu muito. Eu li muito. Muito, muito, muito. Eu acho que tem um monte de coisa por aí. Mas eu não sou alguém que vai atrás de um livro para buscar uma... O que vem é porque já é bagagem mesmo. Depois que você fica mais velho, tem uma bagagem. Tem essa bagagem. Mas eu não sou de... O que me move de verdade é música. Tem uma facilidade para a gente, que também eu já falei, que é muito legal. A gente está falando de gira, por exemplo. Gira aconteceu por quê? Porque o Paulo convidou o Meta-Metá e eles vieram com uma trilha e falaram assim, é Exu, é uma homenagem a Exu. Caiu no meu colo. Eu não fui atrás de nada. Eu não fui buscar nada. Caiu no meu colo. Não sabia nada. Cacete, eu tenho que fazer. Então, tem que aprender. Tem compositor que te entrega uma trilha e eu não, não fala nada. O tema você tem que cavar em algum lugar. Mas, normalmente, eu não vou atrás de um filme, de uma música. Não. Vem do que é mesmo. Mas a maioria dos compositores, isso é muito legal, quando traz uma trilha, não sei o quê, eles vêm com uma ideia. O Oncotô, por exemplo, é Caetano que vem com essa ideia do Nelson Rodrigues, a frase do Nelson Rodrigues lá, que o Fla-Flu existia 40 minutos antes do nada. Foi a ideia inicial de Oncotô. É o nada, é falar do nada, é falar de cosmos, falar de Oncotô, cacete. Que é a piadinha que mineiro fala, Oncotô, por Oncotô, por Oncotô. Quem coçou. E é isso. Só que aí ele resolveu escrever com o Ká, ele é que deu a ideia também. Cada um é de uma coisa. Eles e Zé Miguel, não é? Eles e Zé. Imagino que devem ter sido as conversas com o Tom, com o Tom Zé. Ele é bicho doido demais. O Tom é. É porque o Tom, ele é música, palavra, ao mesmo tempo, de um corpo tentando explodir enquanto pensa. Tem uma entrevista dele, eu estou falando de Oncotô, que faz Oncotô, olha que delícia, é um balé da língua, Oncotô. Tem uma inquietação. Como que é para vocês, do Grupo Corpo, estar fazendo o espetáculo Gira, com essa temática, pensando que o Brasil, as religiões afro-brasileiras são as que mais sofrem preconceito, intolerância religiosa. Olha, o que eu falei, quando eu comecei a frequentar o terreiro, eu fiquei amigo do Marcelo, do Marcelo, do pai Marcelo. Hoje a gente frequenta a minha casa e tal. É um negão de dois metros. Pode falar negão? Não sei, talvez não possa mais também, porque fica... Está tudo chato demais. Puta merda. É. Lindo, lindo. Uma pessoa maravilhosa. O que ele me dizia era exatamente isso, porque eles são muito perseguidos. Eles são muito perseguidos. Eles são perseguidos demais. E de uma forma, às vezes, muito violenta, inclusive. O que ele me dizia era que, porra, esse trabalho não poderia ter vindo, e ele me ajudou demais nessa composição, nesse meu aprendizado, dessa religião dele. que eu não sei nem se é minha ainda. Eu frequento, mas eu sou um... Eu acho que eu só abuso da boa vontade deles. Mas ele dizia isso. Olha, eu não podia vir em hora melhor, porque a gente é tão massacrado, tão massacrado, que, porra, de repente, o grupo corpo está falando da gente. Porra, que legal. Sabe? Que legal. A gente tem voz alta. Isso eu acho legal. Porque quem tem voz e essas... Porque não é a voz de todo mundo que ecoa, não. A nossa ecoa. A nossa ecoa. A gente, porra, é conhecido. A gente sabe disso. A gente, então, é muito legal. Sabe? E foi muito legal. Eu, engraçado, porque eu até esperava alguma retaliação, assim, no sentiné, receber e-mail. Nada. Zero. Zero, zero, zero. E o que aumentou a frequência no terreiro dele, o terreiro se chama Casa do Divino Espírito Santo das Almas, em BH. O que aumentou a frequência do terreiro, o que tinha de gente que vinha para mim, eu só dando endereço, só dando endereço. Porra, foi muito bom, foi muito legal. E para eles, muito legal. E outros pais de santo também, que frequentaram, começaram a assistir o espetáculo, e eu e um todo dia, não sei o quê. Eu acho que foi importante. Foi importante. Eu acho legal isso. Essa história, repetindo. Quem tem uma voz que pode ecoar, sabe? Mais. Quem tem uma voz que pode ser mais, pode ser escutada por mais gente, caralho, tem que falar. Tem que falar. E nesse ponto foi muito legal. Foi muito legal. Foi emocionante. Para mim foi emocionante por causa do Marcelo, que se tornou um cara queridíssimo, queridíssimo. No final de semana, antes de vir para cá, por exemplo, foi ele e o namorado dele. Eles foram almoçar lá em casa para a Saratá. A gente riu. A gente riu. Só se fala sacanagem. É uma maravilha. Deixa eu estender a pergunta dela, depois eu passo para você. é ir para os dançarinos. Porque você tem um elenco misto entre negros e brancos. E aí eu imagino que tenha tido uma identificação imediata para os negros de a minha essência, a minha origem, algo está aqui, de volta. Até que não. Foi meio a meio. Porque a grande maioria começou a frequentar o terreiro também. Frequentou e agora... Nem como reconhecimento da própria negritude. Não, porque, por exemplo, tem negros lá que são muito católicos e não abrem mão disso. Legal, ótimo. Mas adoram fazer o balé. Não sei o que. Continua tendo. Nesse sentido, acho que foi um aprendizado para uma série de gente, para um monte de gente que quis buscar, que quis procurar. Outros não quiseram. E que é uma minoria. Foi uma minoria mesmo. Foi uma minoria. Outros não quiseram. Simplesmente, pronto. Continuaram na deles. Não existia uma referência de etnia. Não. Nesse sentido, não. Era uma referência, eu acho, mais religiosa mesmo. Pode fazer um parênteses? Eu acho maravilhoso. Claro. É só para completar o que o Rodrigo está falando, que é uma coisa que é muito legal de ver lá dentro do corpo, que não existe essa coisa entre nenhuma das partes, principalmente entre os bailarinos, entre preto, branco, homem, mulher, bicha, lésbica, gay, viado. Não existe. É uma referência que a relação não passa por aí. Então, na hora que você fala, os negros se reconheceram... É engraçado, isso não existe. Não. Na hora que você pergunta, a gente vai pensar, fala, não, mas tinha mais branco do que preto ali, não sei, não sei o quê. Não tem isso. Então, metade, ou mais, aliás, muito mais da metade se reconheceu e começou a ir por curiosidade, por experiência, nesse balaio. A gente descobriu que um monte deles já frequentavam e não falavam nada para ninguém. Descobrimos que outros tinham medo porque a mãe é a mãe de santo e ele viveu ali e não gostava. A gente foi descobrindo um monte de coisa que a gente não fazia ideia. A gente mexeu muito profundamente com a estrutura. Mas essa coisa das diferenças físicas e étnicas e pessoais, não existe. Ele é todo mundo igual a gente. Acho que ele é todo mundo azul. Todo mundo azul não tem essa. Não tem essa... Mas isso é maravilhoso, porque o que vocês estão falando é de uma capacidade da arte, quando feita verdadeiramente como arte. Mas eu acho que é isso. De sublimar a categoria. Sublimar a limitação por categorizações. A gente mexe... Eu acabei de falar aqui. Tem uma coisa... A gente se pega o tempo todo. É uma coisa de corpo. Em dança, você tem um negócio que é muito doido. E, ao mesmo tempo, de uma maneira geral, quando você lidar com arte, independente do tipo de coisa, existe uma abertura... Eu odeio falar assim. Eu nunca refiro a mim como artista. Eu tenho um pouco de birra desse. Parece que você é o eleito. Eu sou artista. Eu sou artista. Melhor do que os demais. Exatamente. Quando você lidar com isso, você trabalha com uma coisa que mexe com os sentimentos. Mexe com as suas entranhas. Mexe mesmo. E mexe no dia a dia. Então, existe uma abertura muito maior do que você vai ver, sei lá, num escritório de advocacia, em qualquer outro lugar. As pessoas são... E essa rigidez, eu tenho pavor dessa rigidez. É negro, é viado, é viado, é coisa gay, é lésbica. Cacete! Que saco! São muitos rótulos hoje em dia. É muito complicado. Não, e é muito. Hoje é muito. Rótulos e subrótulos. É muito. Eu fiquei com um monte de coisa pregada na sua testa. Vai dançar. Vai dançar. No final, larga tudo isso e vai dançar. Eu queria dizer o que eu achei bonito, porque em Curitiba tem umbanda, tem bastante umbanda, umbanda de polaco. O Brasil todo tem. É, o Brasil todo tem. Curitiba é especialmente umbanda de polaco, é engraçado. Eu acho que é o terceiro, quarto lugar da umbanda no Brasil, se eu não estou enganado. É mesmo? É São Paulo e o Curitiba. Eu frequento bastante, eu tenho muitos amigos de terreiro, eu frequento em Salvador, adoro, o Inca Noblé é muito. E eu vi as pessoas no espetáculo. E isso me fez pensar também o que levou eles... Claro, que automaticamente a gira levou eles a assistir à dança. Então, também tem um lugar invertido aí, que é a pessoa que se vê nesse lugar. Que se reconhece ali. Se reconhece. Olha que legal. Finalmente alguém está falando da gente, falando de um jeito legal, de um jeito... E, de repente, vai ao Teatro Guaíra, para ver dança, talvez coisas que eles não façam tão frequentemente. Exaltando, e não jogando pedra. E vai ao Guaíra, o que já é um símbolo, essa ação de ir ao Guaíra. Bom, eles já estão falando há uma hora e meia. Tinha só mais uma, acho que é a última pergunta dele. E aí a gente termina, porque o Rodrigo está insistindo que ele não gosta de falar. Uma curiosidade em relação à pergunta da colega... Sempre fui mentiroso. Como você já passou do seu segundo 30 anos, eu fiquei curioso. Depois que você pega essa trilha e que você cria lá os seus mecanismos de criação, como é que você cria esse diálogo? Operacionalmente, você entra para o estúdio? Porque se você já vive com um certo tempo com esses bailarinos, só pelo teu olhar, ela já consegue saber mais ou menos para o caminho de movimento. E como é que fica o teu movimento, do Rodrigo, nesse diálogo? É muito importante ali esse processo do Grupo Corpo, que vira e mexe, chega alguém e fala, cara, você está se repetindo isso aí, você já fez. Você tem que parar com a cacete. Porque, obviamente, depois de... Tem mais de 40 anos que eu coreografo, já coreografei lá fora. Você cria macetes, você cria... Começa a ter uma dificuldade, você sabe por onde sair aqui, por onde sair ali, se você não se cobra muito. Então, eu costumo dizer que um grande barato para mim, que eu aprendi, para tentar não me repetir, não significa que eu não me repita. Obviamente, eu acho que todo mundo, depois de um certo tempo, não tem mais jeito. É criar sinuca. Eu adoro assim, pô, cacete, eu tenho que criar uma sinuca aqui. Eu vou fazer uma coisa que eu não sei para onde eu vou. Depois que eu faço, vai... Fudeu. E agora? Mas aí é que as coisas começam a acontecer, de uma forma mais legal. Mas é bom também ter alguém sempre te cutucando assim. Opa! Os bailarinos falam muito. Isso é do balé tal. Opa! Sabe? Eu acho que o grande barato é, no fundo, no fundo, essa abertura. Todo mundo tem um espaço ali para falar e para te dizer, ó, meu irmão, deixa de achar que você é artista aí. Bota o pé no chão e tenta fazer outra coisa. É muito legal isso lá dentro do Grupo Corpo. Porque quando você tem poder demais, você acaba se achando o máximo. Não tem jeito. Você acaba se achando o máximo. Não, eu sou foda. Eu sou um puta de um artista. Sou. Acabou. Eu sou. Aí começa a estragar tudo. Lá no corpo, por exemplo, uma coisa que a gente está... Eu me preocupava muito, obviamente, eu estou ficando velho, já fiquei velho, mas... E aí? Tem 43 anos. Quem vai continuar isso? A gente começou a buscar, começou... Meu filho hoje tem... Ele está com 36 anos. Ele é o cara que acompanha o Paulo. Ele já assina a iluminação. As duas peças que a gente faz aqui, a luz é dele também, junto com o Paulo. Eles já fazem parceria, não sei o quê. Na parte de administração também, parte artística. Ele é bom de serviço. Ele é o responsável por toda a parte de montagem, de palco, tudo. É ele, é Gabriel, que faz. Toda a parte técnica, tudo. É o que faz exportação, importação, toda viagem para o exterior, não sei o quê. Mas é um cara do cacete. Ele fala e escreve inglês, francês, espanhol, como português. É um cara bom de serviço. E na parte de coreografia, quando a gente fez 40 anos, tinha uma figura que a gente seguia muito, que acaba que é a mulher do Gabriel. É a mãe dos meus netos. Porque a gente ficava muito atrás. Quem é que vai continuar isso? Quem é? E a Loura, a Cassie, ela dançou 12 anos com a gente. Ela foi bailarina. Ela conhece toda a estrutura ali. E começou a coreografar. A gente veio e falou, caralho, ela é foda. Ela é muito boa. E vendo, vendo... Aí, para os 40 anos, a gente convidou a Cassie. Ela fez dança sinfônica. Eu fui eu que fiz. Suíte Branca. E a ideia é que ela continue, sabe? E a gente começar a passar o bastão mesmo. Estão ficando velhos. Não tem volta. E é legal esse passar o bastão antes. Não é de repente... Acabou. Eu tive um AVC. Agora preciso de outra pessoa. Como é que essa pessoa vai entrar? Tadinho. Não, tem que ir... Vamos fazendo devagar. Vamos fazendo as coisas lentamente. Gente, vamos terminar. Obrigado pela presença de todos. Rodrigo, eu posso dizer que se você falou várias vezes, sou um puta artista, sou... Mais do que isso, você é um puta ser humano. E isso é o mais importante de tudo. Só dá para ser artista, se for um puta ser humano. Tá bom, obrigado. Obrigado, gente. O próximo encontro é dia a dia. Obrigado demais. Obrigado. 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 Obrigado.